Novas informações sobre o caso Jordã e Marcela, a modelo que confessou matar o noivo em um motel. E olha, ela mantém contato com o mundo externo à cadeia somente por meio do advogado. E em uma última conversa com a cliente, o advogado disse que a modelo chorou muito ao saber que o ex-noivo foi enterrado. Ela matou ele, mas ela chorou, ela caiu, teve uma crise de choro quando soube que ele tinha sido enterrado. Segundo o advogado de defesa, Johnny Clay Rocha, Marcela perguntou se Jordã tinha sido enterrado e chorou demais quando ele contou que sim. Ainda segundo ele, a modelo pergunta se o advogado tem notícias porque há amor da parte dela, independente da forma trágica como o relacionamento acabou. A defesa de Marcela sustenta a tese de legítima defesa no curso do processo judicial. O advogado contou também que a modelo disse estar arrependida e relatou com todos os detalhes como matou o noivo. Ela disse à justiça que foi agredida com tapas no rosto durante uma briga com a vítima. Olha só essa informação que eu vou passar agora. Marcela está presa, teria apanhado inclusive na prisão. Marcela chora, Marcela tem crises de ansiedade e o delegado responsável pelo caso comentou que existe a possibilidade da investigação concluir que houve legítima defesa ao final do inquérito. Ou seja, o delegado está inclinado e o que o delegado coloca no papel, porque o delegado é quem preside o inquérito. O que o delegado coloca no papel pode influenciar e muito no processo e no julgamento. Atenção, porque agora os pais de Marcela vão falar. Eles deram uma entrevista exclusiva à Record TV. O pai e a mãe desta garota que estava namorando há dois anos com este homem. Poucos dias antes do casamento, na preparação da festa, ela deu um tiro na cara dele, dentro de um motel. O Balanço Geral vai exibir agora a entrevista exclusiva. Malu Martins, a mãe de Marcela, e Marcelo Araújo, o pai de Marcela, conversam agora com o jornalismo da Record. Foi uma surpresa. Ele ligou para a Malu e falou, olha, gostaria de almoçar com vocês. Queria que a senhora levasse o Marcelo e o Pedro, que é meu filho. Porque eu vou pedir a mão da Marcelo em casamento para o pai e convidar o irmão para ser padrinho do casamento. E aconteceu o encontro, ele veio de São Paulo. Nós nos encontramos no restaurante, conversamos bastante. O pedido de casamento foi o início de um conto de fadas. Mostraram algumas fotos deles juntos lá nas Ilhas Malvinas, no aniversário dela. Maldivas. Maldivas. Em Paris, Amsterdã. Alguns, o aniversário dela na ilha foi festejar. Os demais eram o trabalho, né? Mas ele levava ela, ele era muito romântico. Um relacionamento próximo, ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é acima da média, tanto é que ele estava em uma empresa multinacional e um jovem, né? Então, uma pessoa muito inteligente, muito solista, ligante, de bom gosto. E aí a gente meio que combinava e ele gostava muito de mim, deixou a barba crescer para ficar parecido comigo. Me chamava para jantar e vestir a blazer como eu visto e falava, não, enfim. Nós conversamos sobre todos os assuntos que eu achava pertinente, né? Esclarecer esses assuntos, a vida pregressa dela, tanto no casamento quanto no intertício entre o casamento dela e o relacionamento dele. E ele disse que não, que a Marcela era um presente para ele, que ele estava numa fase de desistir da vida e que ao encontrar a Marcela ele viu um renovo de ânimo, de objetivos. E por isso que ele estava querendo casar com a Marcela. A primeira pessoa, quando aconteceu isso, que ela ligou, foi para mim. Desculpa. Eu ainda estou muito abalada com tudo isso. Então, eu acho que a primeira coisa que ela falou para mim foi, Mãe, eu matei o homem da minha vida, o amor da minha vida. Aí eu falei, se acalma, aonde você está? Ela, não, mãe, eu não sei, eu não sei nem onde eu estou. Eu estou totalmente transtornada, eu não sei onde eu estou. Eu falei, Marcela, onde você está? Eu quero ir até você, manda a localização para mim onde você está. Só que aí, eu acho que ela já estava chegando naquele lugar que ela não sabia nem onde era. Aí ela ficou sem sinal, aí eu perdi a comunicação e eu fiquei desesperada. Foi o momento mais difícil da minha vida como mãe. Quem é mãe vai me entender, porque eu fiquei apavorada. Ela tinha me falado que estava, tinha fugido do local, se evadido do local e ela estava nua. E eu falei, minha filha, onde você está? E aí, não consegui mais falar com ela. Eles estavam usando muita droga, se eles já tinham combinado com a gente, que ia vir aqui, que nós íamos jantar para acertar os detalhes do casamento na quinta-feira. Como é que eles foram parar num hotel e convidaram? Eu estou sabendo isso mais ou menos por alto, outra pessoa. Então, quer dizer, isso tudo mudou tudo na minha cabeça. Então, eu não acredito que foi uma coisa assim, que ele foi vítima. Tem alguma coisa a mais. Eu falo que eu estou muito abalada, porque eu acho que uma mulher que já sofreu tanto como a Marcela sofreu, no agressão, no primeiro casamento, ela tinha parado com as drogas e aí eles disseram para mim que eles não estavam usando mais. Quer dizer, e ela junto com ele, eles voltaram a usar, pelo jeito, porque uma pessoa em um estado normal não ia para dentro de um motel usar tanta droga daquele jeito e chegar no fato que chegou. No momento, eu vi que ela estava muito, mas ela estava muito mesmo alterada. Então, eu acho que se ela não estivesse tão alterada pelas drogas, eu acho que naquele momento ela tinha, ela é uma pessoa que ela é muito razão. Então, eu acho que naquele momento ela não teria tomado essa atitude, sabe? Ela não teria ido para aquele lugar, ela não teria chegado nessas vias de fatos, porque isso não teria acontecido. Então, eu acho que pelo fato de eles terem vindo consumindo muita droga, né, eu acho que isso também deixou muito conturbado tudo. Não dá para falar o que teria acontecido, mas eu acho que se não tivesse tido o uso de drogas, a gente infelizmente não teria essa tragédia aí. O que recebeu uma notícia dessa é você receber um choque de adrenalina, de sofrimento, de desespero, de pânico, de terror, de pavor, de expectação, de dúvida, de tristeza, tudo de uma vez só. Isso acaba com a gente, porque você imagina que nós estávamos com uma menina que estava tendo um histórico de vida ruim, uma menina que não merecia passar pelo que passou, de repente, chegar uma notícia que ela está com tumor de novo, de repente, chegar uma notícia que ela apanhou de novo, de repente, chegar uma notícia que ela não resistiu e atirou numa pessoa, tirou uma vida. Então, não tem como ser claro, não tem como mostrar o que a gente sente. É surreal.